Finalmente eu estou podendo entrevistar uma atriz que eu queria, Danieli Vinicius, bem-vinda ao Cabe de Fala. Obrigada. Toc Toc é um espetáculo que sai da sua zona de conforto, né? Porque a Danieli é aquela atriz tão versátil que canta dança, representa, e aí ela, entre muitas aspas, só tatuando. É mais difícil, é mais fácil. Olha, é sempre um desafio, né? Eu me considero uma eterna aprendiz. Eu achei tão lindo quando você falou, cara. 40 anos de carreira. Mas é verdade, assim, principalmente o teatro me traz esse entendimento. Cada dia é um dia no teatro, né? Cada dia a gente descobre uma camada da personagem para a gente entregar para o público uma nova perspectiva, uma nova possibilidade. Não é à toa que a gente fala que o teatro é sempre uma possibilidade. Para mim, cada dia é uma possibilidade de eu estar entregando, de eu estar descobrindo esses personagens também. E com o Toc Toc está sendo fantástico, porque entrar dentro desse universo do transtorno obsessivo-concursivo é um universo muito vasto, muito rico. E eu acho que a comédia é só um pano de fundo para a gente falar sobre essas questões, para a gente aprender sobre essas questões e abraçar essas questões de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Eu acho que essa é a função do teatro, a gente poder falar sobre tudo de formas construtivas. Então é para isso que eu estou aqui, é por isso que eu amo essa profissão, esse ofício. Então, mesmo não estando cantando ou dançando no musical... Ou apresentando, porque eu lembro dessa daí desde pontaponto. Ah, sim, nossa. E essa é a função de estar aqui nesse espetáculo com esse elenco fantástico com o Alexandre Reineck, que eu sempre quis muito trabalhar. Eu quase trabalhei com ele no teatro. Onde? Hã? Onde? Numa peça que a gente ia fazer, uns contos de Tchekhov, mas ela não andou para frente. Mas hoje eu estou muito feliz de poder estar aqui, sendo dirigida por esse diretor incrível e com esse elenco que está uma delícia. Estava relembrando com o André uma coisa que mudeste a parte, acho que só eu lembro. Você trabalhou poucas vezes com o André, né? Sim. Uma delas que vocês não contracenaram, você foi mãe dele. Fui. Foi. Aonde? Exatamente, a próxima vítima. A mãe do Sandrinho, novinha, era a Daniela Evinits. Não era a Suzana Vieira? Não era a Suzana, exato. Já tinha se tocado disso? Já, mas há muito tempo. Agora eu me lembrei de novo. No comecinho de vocês, imagino eu. Sim, sim, a gente trabalhou em Tomara que Caia, que era na TV Globo, foi um projeto fantástico também, que era teatral, sobre improviso, mas... E no teatro a gente já fez também. Ele tava comentando que ele substituiu a Maria Eduarda de trabalho, né? Sim, ele substituiu a Maria Eduarda no espetáculo Depois do Amor, o Encontro com o Marilyn, então é a segunda vez que a gente trabalha junto no teatro. E tá sendo uma delícia, assim, tá sendo fantástico. E a gente poder também trocar em casa e trocar com os colegas aqui, o que a gente também traz de casa. Tá sendo maravilhoso. Agora eu vou te pedir o top 3 dos seus personagens favoritos. Ah, é difícil. Fala alguns. Nossa, mãe, vou falar alguns. Ali sim eu tenho um carinho muito especial, porque foi um divisor de águas na minha vida, eu pude fazer comédia ali. Reviu agora? Revi, pude fazer comédia pela primeira vez, trazer isso, furar essa bolha. Você tinha uma química com já sombrana. Era maravilhoso. Ai, são tantos, amarilhes. De amor à vida, né? Eu sou apaixonada por essa personagem. Claro, com a Marcela, que é uma delícia. Mas sou uma apaixonada pelas obras do Valsir e tenho um carinho muito grande por essa personagem. Você quase fez uma gêmea, né? Quase, foi. E o que mais? Deixa eu ver. Com o Wolf foram tantos. Com o Miguel foram tantos também. Vou falar de Querido Mundo, uma personagem que eu fiz agora em Querido Mundo, que é um filme. Último filme que eu fiz com... do Miguel Falabella. Com o Chu, né? Chu dirigindo, Miguel também fazendo como ator essa peça que foi de Miguel e de Maria Carmen Barbosa e que vai estrear nos cinemas ano que vem. Então, muita coisa. Eu vou te pedir, então, três papéis pra você comentar, que eu gosto muito. Vamos começar por teatro ou TV? O que você prefere? Teatro. All the jazz. E tudo é jazz. Isso foi um presente na minha vida, assim. Fazer Chicago, fazer Velma Kelly, sem dúvida, foi um momento muito especial da minha vida. Pra quem não viu, perdeu ela e a Adriana Garamboni, brilhantes, assim. Adriana como Roxy, fantástica. Ela incrível. Foi um momento fantástico da minha vida. Agora fala pra mim das Manuelas. As Manuelas, de Quinto dos Infernos, que foi essa minissérie do Lombardi, que é um autor que eu sou apaixonada. Genial. Só eu tô de saudade? Muita saudade do Lombardi. Beijo pra ele aqui, que é um amor na minha vida também. Manuela, de Quinto dos Infernos e Manuela de... A Vida Alheia, mas inteligente. A Vida Alheia de Miguel, sim. Manuela de A Vida Alheia, do seriado, que era do Miguel, que era o máximo também. E era uma crítica tão inteligente. Uma crítica inteligente, como tudo que o Miguel faz, ele coloca... Eu acho que é o meu projeto favorito do Miguel em TV, sabia? Era fantástico, era fantástico. E tinha um elenco, né? Marília, Cláudia... Era sensacional. E você tinha uma dobradinha aqui em Paulinho muito boa. É, foi muito bom. Foi um projeto muito diferente na época. Foi aquele projeto Pé na Porta, como só o Miguel sabe fazer. E na época certa, né? Sim, perfeito. Porque se a gente parasse pra fazer três anos depois, cada amiga interessa. Exatamente. E na época ainda era efervescente. O Miguel é um cara de vanguarda. Ele tá sempre à frente do tempo. Obrigado, Daniele. Obrigada. Um convite pra galera do Cavide Fala. Um convite pra vocês assistirem Tok Tok a partir do dia 4 de outubro aqui no teatro. A gente já vai publicar depois, então venham. Venham. O Teatro Procopo Ferreira é de sexta a domingo. Tok Tok, essa comédia. Sucesso em mais de 32 países. Já foi por aqui e agora tá voltando. Voltando. Daniele, o André, o Claudio Hohana, que vocês vão ver daqui a pouco. Comigo, o André Gonçalves, o Claudio Hohana, Riba, Maria Helena, Miguel, Carolina. Muita gente boa. Obrigada. Obrigada.